Um jogo, uma decisão, vontade, vontade, cabeça no lugar, disposição, concentração, foco, um jogo, uma decisão, uma vitória, e a gente tá no final, nós podemos, Basta gente colocar a liberdade para vocês também, vamos fazer, vamos acontecer, coragem, coragem, a gente é capaz, mais uma decisão, nós vamos hoje, vamos de outro lugar. Bora! Vamos estar no céu, santo que cada seja o vosso nome. Um, dois, três, favor. Música 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 Um jogo Uma decisão Vontade Vontade Cadeça no lugar Disposição Concentração Foco Um jogo Uma decisão Uma vitória E a gente está lá em cima Nós podemos Basta a gente colocar em prática Vamos fazer Vamos acontecer Coragem Coragem A gente é capaz Mais uma decisão Um jogo hoje Em nome de Jesus Vamos embora Vamos embora Quando você está no céu Sanjificado seja o vosso nome Um, dois, três, favor Vora Go Vora 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 A CIDADE NOVA 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 Boa, boa, boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aplausos Vamos dar um pouco pra caralho! Porra! Mas a gente está em mais uma forma! Porra! Glória a Deus! E o objetivo... Não foi até aqui! Porra! Chegou até aqui! Ah! Meu sonho de dar uma volta olímpica com vocês, eu não sei com quem, não sei aonde vai ser! Agora a gente vai estar lá pra jogar pra caralho! A gente vai dar o sangue! Só pode um time, pode ser mesmo! Agora não! Parabéns pela passada de hoje! Vamos descansar! Mais uma final! Feira, deixaram chegar! Agora não vamos deixar escapar! Amor! É isso que vocês fizeram hoje! Jogar com raça, amor, isso aqui! Cara, eu estou assim... Eu não sei nem explicar! Mais uma final! E a gente vai ser... B! B! A gente já tem três, né Bi? Agora é B! Se eu conseguir que eu tiver Bi! Vamos! Boa! 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 Obrigado.